Dois anos atrás, a diabetes quase acabou com a minha vida. Olá, o meu nome é Maria Tereza e a partir de agora vou contar como foi que eu encontrei um método natural e infalível para controlar a diabetes em menos de 30 dias e que pode até mesmo reverter a doença. Esse mesmo método pode ser usado por qualquer pessoa que enfrente a diabetes. Mesmo que você esteja bem acima do peso, mesmo que você tenha uma idade mais avançada ou um histórico familiar da doença, com o que você está prestes a ver, a sua relação com a diabetes vai mudar e o controle vai estar em suas mãos. Caso você tenha diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, existem boas chances de você até mesmo reverter a doença. Bom, e caso você tenha diabetes tipo 1, você poderá diminuir em mais de 80% o consumo de remédios. Você vai ter dentro de um mês mais energia, um corpo saudável e recuperado. Ah, e não precisa se preocupar, porque o que eu vou te contar não tem nada a ver com medicamentos ou outros tratamentos com efeitos colaterais. É algo, na verdade, 100% natural, que vai mudar completamente sua qualidade de vida, assim como mudou a minha e de tantas outras pessoas que já tiveram acesso ao que eu vou começar a falar daqui a pouco. Só quem sofre com diabetes sabe o quanto essa doença pode ser prejudicial às nossas vidas. Dor, medo, inseguranças e restrições são alguns dos problemas que acompanham a diabetes que me acompanharam por muito tempo, sem contar a possibilidade de enfrentar dificuldades renais nos pés e na visão. Como te falei, o meu nome é Maria Tereza, sou mãe, casada, tenho dois filhos e divido a minha vida entre casa, trabalho e família. Dois anos atrás, a diabetes quase me levou à morte e isso me deixou desesperada, assim como a minha família. Eu sempre procurei me cuidar e manter a minha saúde em dia, mesmo com a rotina pesada de trabalho, cuidar da casa e dos filhos. Não é fácil para nós mulheres que temos essa jornada dupla ou até tripla de trabalho. Eu chegava em casa depois de um dia cansativo de trabalho, fazia o que tinha que ser feito em casa e ainda tirava tempo para dar uma caminhada ou ir à academia. Sempre tinha uma gordurinha aqui, outra ali, que eu queria eliminar, mas sempre procurei me manter dentro de um peso razoável. Na alimentação, eu tentava seguir o que diziam os nutricionistas e médicos. Apesar disso, os sintomas já estavam ali fazia um tempo, mas eu não conseguia perceber. Eu tinha muita sede e muita fome. Me lembro bem que o pessoal no escritório vivia zombando de mim, porque eu vivia para cima e para baixo com a minha garrafinha de água. Até por isso, eu estava sempre tendo que ir ao banheiro. Depois de um tempo, eu comecei a me sentir mais cansada e sonolenta. Eu chegava para trabalhar de manhã e parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim. À noite, quando eu chegava em casa, eu já não tinha mais forças e andava quase que me arrastando. Então, em uma quarta-feira, como outra qualquer, eu descobri que a minha vida estava por um fio. Naquele dia, quando acordei, eu já estava com uma sensação estranha de que algo daria errado. Dificilmente o sexto sentido de nós mulheres falha, né? Logo pela manhã, eu estava me sentindo meio zonza, fraca. Me lembro que estava sentada na minha mesa e, quando me levantei, me senti um pouco tonta. De repente, a minha visão ficou meio embaçada e eu desmaiei. A minha próxima lembrança já era no hospital. Do meu lado, o meu marido com uma cara de preocupado. Me lembro que ele segurava forte na minha mão como se tivesse medo de me perder. Eu tinha tido uma crise glicêmica e, nesse momento, eu fui diagnosticada com diabetes. O que realmente me assustou foi o que veio depois. A diabetes estava prejudicando os meus rins e isso poderia até ser fatal se não fosse tratado a tempo. Era cogitada pelos médicos a ter mesmo a possibilidade de se realizar um transplante dentro de pouco tempo. Naquele exato instante, deitada na cama de um hospital, passaram muitas coisas pela minha cabeça. Pensei nas pessoas que eu conheci que tinham diabetes e como a vida deles era complicada. Também pensei no que aquela doença poderia representar na minha vida. Já tinha visto vários casos de pessoas que perderam a perna ou até a visão por causa da diabetes. Apesar de tentar me cuidar, sempre dei prioridade para cuidar dos filhos, do marido, da casa. E receber aquela notícia foi algo muito duro. Em vez de poder cuidar de todo mundo, eu teria agora que ser cuidada. Eu não queria ser um peso para os outros. A minha vida tinha virado de ponta cabeça em apenas um dia. Com o diagnóstico em mãos, eu já recebi também uma lista de remédios para tomar, que acabaram não tendo o resultado esperado. Depois de alguns meses, eu já estava tomando insulina todos os dias. Sempre tive um pouco de medo de agulha e ter que ficar me furando me causava calafrios. Em dias que eu acordava, já começava a chorar. Depois de ir nesse primeiro médico, resolvemos ouvir uma segunda opinião sobre o meu caso. Nessa consulta, eu fui com o meu filho e ele resolveu fazer algumas perguntas ao médico. Uma delas foi sobre a possibilidade de não tomar tantos remédios, ou pelo menos não tomar mais a insulina que me incomodava. Na hora, o endocrinologista olhou para mim, olhou para ele, e disse em um tom irônico que os remédios seriam os meus companheiros para o resto da vida. Ouvir aquela frase me machucou mais do que qualquer agulha. Ele também me passou uma dieta super restritiva. O problema é que nessa dieta não tinha nada de bom. Eu não podia comer nada, basicamente. E isso me fazia um mal danado. Todos os dias, quando eu estava preparando o almoço, eu ficava triste. Com o tempo, eu acabei deixando de sentar junto com a família no almoço, porque era complicado sentar à mesa e não poder comer a maioria dos alimentos que estavam ali. Por causa dessa doença, eu estava me afastando das pessoas que amo. Meu marido e meus filhos tentavam me animar, mas esse foi um tempo muito difícil, realmente. Mesmo eu seguindo as dietas que me foram passadas e tomando os remédios, a minha glicose estava sempre alta, danificando cada vez mais meus rins, que já estavam bem deteriorados. Isso fez com que eu procurasse outros especialistas em busca de uma solução, de algo que pudesse salvar a minha vida. Ainda bem que resolvi ir em mais um endocrinologista, porque foi nesse dia que comecei a encontrar aquilo que iria me permitir ter controle da diabetes finalmente. Aquilo que você também está prestes a descobrir nos próximos minutos. Me lembro muito bem do dia que minha vida começou a mudar para melhor. Era uma consulta normal com aquelas perguntas de rotina. Como eu tinha feito todos os exames recentemente, eu já levei para que ele pudesse analisar. Quando o médico começou a vê-los, pude ver que em seu semblante o quanto ele ficou assustado e preocupado. A minha situação era realmente crítica e os tratamentos tentados até o momento não tinham surtido efeitos. Foi aí que esse médico, que eu não vou falar o nome para preservar sua imagem, me perguntou se eu estava disposta a fazer um tratamento alternativo. Na hora, já pensei que fosse algo caro, mas a minha vontade de voltar a ter saúde era tão grande que comecei a querer saber mais sobre esse tratamento. Ele virou a tela do seu computador e começou a me mostrar uns textos e artigos que falavam sobre controle e cura de diabetes. Eram textos de universidade como Harvard e Stanford. Nos Estados Unidos, isso vinha sendo testado e os resultados eram impressionantes. Era algo natural, barato e que não tinha efeitos colaterais. Com a mudança de alguns simples hábitos, era possível controlar e até reverter a diabetes. Ele me disse que estava me mostrando isso em sigilo, pois acreditava que aquela fosse a única solução para o meu problema, mas ninguém poderia saber que tinha sido ele que tinha indicado. No Brasil, por interesse próprio, a indústria farmacêutica fazia de tudo para evitar que esse tratamento fosse divulgado. Médicos que indicavam esse tratamento eram perseguidos e sofriam até ameaças. Tudo aquilo me chocou, mas ao mesmo tempo me deixou esperançosa. Eu tinha visto ali, com os meus próprios olhos, que talvez existisse de fato uma solução para a diabetes. Chegando em casa, naquele mesmo dia, comecei a ler os artigos indicados pelo médico. Um mundo novo se abriu quando comecei a conhecer as formas de controle naturais da diabetes. Não dava para acreditar que tudo aquilo tinha sido escondido de mim e de milhões de outros brasileiros que sofrem da doença. Depois de saber tudo isso, eu precisava aplicar e ver na prática os resultados. Passaram apenas 30 dias e já dava para notar que algo estava acontecendo com o meu corpo. Eu me sentia mais disposta e com muito mais energia. Meu marido chegou a comentar que eu estava mais animada. Depois de apenas 30 dias, o meu índice glicêmico, que estava sempre em 200, 250, foi para apenas 97. Sem tomar remédio, sem sofrer e melhorando a cada dia. Era inacreditável que tudo isso estava acontecendo na minha vida. Passou mais um tempo e a minha diabetes estava completamente estabilizada. Eu não precisava mais tomar vários remédios ou ficar injetando insulina. Eu não tinha mais medo de ficar cego ou de perder uma perna. Os meus rins se recuperavam e a minha saúde nunca esteve tão boa. A minha vida mudou completamente. Passei a estar mais perto da família. Minha alimentação se tornou muito mais prazerosa e finalmente deixei de ter os medos que eu tinha antes. Hoje posso dizer que tenho saúde e certeza que viverei por mais 40, 50, quem sabe 60 anos. Hoje tenho disposição para trabalhar, cuidar da casa, dos filhos e faço isso com o maior prazer. Depois que eu encontrei esse método para controlar e até reverter a diabetes, eu percebi que muitas pessoas sofriam e sofrem do mesmo problema. Em minhas pesquisas, comecei a encontrar informações que me deixaram assustada. O diabetes é hoje a quarta maior causa de mortes no mundo. Os gastos com o tratamento da doença chegaram a 673 bilhões de dólares. Além disso, 12% de todos os gastos globais com saúde são para tratar o diabetes. Ou seja, muita gente gasta dinheiro e muitos estão lucrando com a fabricação de tratamentos que, supostamente, são eficazes para combater essa doença. Não é do interesse de quase ninguém que você consiga se curar ou controlar o diabetes. Veja bem, quanto foi que você gastou no último mês com remédios que, supostamente, serviriam para dar um controle no diabetes? Agora, multiplique esse número pela quantidade de pessoas que sofrem com a doença no Brasil e no mundo. As quantias são exorbitantes e fazem com que todo o mercado queira que você compre remédios e mais remédios. Essa é uma verdadeira indústria que depende que nós continuamos a comprar os seus produtos. A grande questão é que nós não precisamos do que eles estão tentando nos vender, pois existe uma forma natural de fazer o controle da diabetes. Essa situação me deixou indignada, para falar a verdade. As pessoas estão perdendo dinheiro e, mais do que isso, estão perdendo a sua saúde para que os outros possam ficar ricos. Essa situação me fez tomar uma decisão. Eu não iria ficar calada enquanto os outros estão lucrando com a desgraça alheia. Eu tinha em minhas mãos um método, uma forma natural de controlar o diabetes que pode ser seguida por qualquer pessoa. Com isso, eu acabei começando uma batalha, uma luta para que as outras pessoas pudessem conhecer aquilo que eu tinha aprendido. Consegui, por exemplo, convencer uma amiga que tinha diabetes a seguir o mesmo método. Ela tinha diabetes há mais tempo do que eu e, mesmo assim, conseguiu ter o controle da diabetes em menos de 25 dias. Em pouco tempo, ela estava se livrando de boa parte dos remédios e mudou completamente sua qualidade de vida. Mas convencer uma amiga ou outra amiga não era o bastante. Lembra dos números que te falei? Faltava muita coisa ainda. A partir de então, eu decidi que a minha missão de vida é, de alguma forma, ajudar para que esses dados sejam reduzidos. Quero fazer pelos outros o que aquele médico fez por mim naquela consulta. Quero evitar que as pessoas possam perder a perna ou a visão por causa do diabetes. Quero evitar que as pessoas percam a sua qualidade de vida por causa dessa doença que tem controle comprovadamente. Quero evitar, principalmente, que as pessoas percam a vida. Durante muito tempo, eu não sabia como ou o que fazer. Até que eu descobri que, através da internet, eu tinha um caminho. Eu tinha como alcançar um número enorme de pessoas. Eu tinha como ajudá-las a não mais sofrer com o diabetes. Passei dias anotando, escrevendo e compactando tudo o que eu fazia e tinha aprendido. Foram dias cansativos em que fiquei na frente do computador e mal tive tempo para cuidar da casa. Todo esse esforço valeu a pena quando finalmente ficou pronto o controle do diabetes para uma vida longa e saudável. Nesse guia online, eu mostro todo o passo a passo para que você consiga controlar o diabetes. Para quem possui diabetes tipo 1, é possível diminuir em mais de 80% o seu consumo de remédios. Já para quem tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, é possível reverter a doença. Esse método serve para pessoas que se descobriram diabéticas há pouco tempo e também para quem já sofre com a doença há muitos anos. Serve tanto para pessoas mais jovens quanto para os mais velhos. Dentro de pouco tempo, você já vai notar o seu índice glicêmico caindo e sua saúde melhorando. Tudo isso sem precisar ficar tomando vários remédios ou injeções e com um método natural, sem riscos ou efeitos colaterais. Imagina só você recebendo seus exames e finalmente vendo que sua diabetes está controlada. Ao olhar para esses mesmos resultados, seu médico vai ficar sem entender o que está acontecendo. Agora, você tem mais saúde, mais disposição. Os fantasmas que estão na sua mente foram embora e você tem qualidade de vida. Ao acordar, você sente alegria e vontade de viver. Você sabe que vai ter uma vida longa e saudável. Você sabe que poderá passar ainda muito tempo ao lado das pessoas que você ama. Desde que comecei a ensinar esse método, milhares de pessoas por todo o Brasil já conheceram e aplicaram o que ensino. Essas pessoas relatam resultados surpreendentes, assim como os que eu tive. Você também pode ser uma dessas pessoas. Nos próximos minutos, vou te contar como que você pode ter acesso a esse poderoso método de controle de diabetes. Antes, deixa eu te contar tudo o que você está prestes a ter acesso. O controle de diabetes para uma vida longa e saudável é um guia online e, portanto, será entregue através da internet. Isso facilita para que você possa aplicar o que é ensinado rapidamente. E não precise esperar semanas até os correios entregarem. Dentro do controle de diabetes para uma vida longa e saudável, eu vou te mostrar o passo a passo e todos os segredos sobre como controlar o diabetes e como reverter a doença. Basta você seguir o que é passado e dentro de pouco tempo o seu corpo e a sua saúde estarão completamente diferentes. A sua diabetes vai diminuir dia a dia, mês a mês. Além do controle de diabetes para uma vida longa e saudável, eu preparei alguns presentes especiais e exclusivos para quem garantir acesso hoje a esse guia online. O primeiro presente é o e-book Coração Saudável, tudo sobre colesterol. Se você tem ou quer prevenir esse problema, esse e-book vai te ajudar a controlar o colesterol bom e também ruim. O e-book Coração Saudável, tudo sobre colesterol, tem seu preço avaliado em R$ 67,00, mas hoje ele será gratuito para você. O segundo presente especial é um livro digital de receitas deliciosas para diabéticos. Dentro do e-book Receitas Deliciosas e Saudáveis, você vai ver várias receitas gostosas, fáceis de fazer, que vão ajudar no seu dia a dia. Fiz esse livro para você que está cansado de ter que seguir uma alimentação rigorosa e sem sabor. Vou te mostrar uma série de receitas deliciosas que podem ser consumidas por diabéticos. O preço normal do e-book Receitas Deliciosas e Saudáveis é R$ 47,00, mas hoje você vai recebê-lo de graça. O terceiro presente é o e-book Chás de Ervas Naturais para Diabetes. Esses chás são verdadeiros remédios para diabetes e vão te ajudar a diminuir sua glicose. O preço desse e-book com receitas dos chás é R$ 37,00, mas hoje ele vai ser seu de graça. Bom, e se você sofre de hipertensão ou quer se prevenir, nós também podemos te ajudar. Preparei um e-book chamado Prevenção da Hipertensão – Dicas Saudáveis. Nele, eu vou te mostrar dicas e segredos para controlar e prevenir a hipertensão. Ao se alimentar de acordo com o e-book, você vai conseguir regular a sua pressão sem precisar de remédios. O valor normal é de R$ 67,00. Mas você vai ter acesso a ele sem investir R$ 1,00 sequer. Ufa! São muitos bônus especiais que preparei, como você deve ter percebido. Agora, você deve estar se perguntando qual é o valor necessário para acessar todo esse material. Bom, se a gente for analisar o impacto que esse conhecimento vai ter na sua vida, o controle do diabetes para uma vida longa e saudável poderia custar muito caro. Afinal de contas, não é todo dia que se tem acesso a algo que pode controlar a diabetes de uma vez por toda. Por isso, eu poderia cobrar tranquilamente o valor de R$ 1.000,00 para que você possa ter acesso a esse conteúdo. É só analisar a economia que você vai ter ao seguir o método. Os gastos com remédios, materiais e consultas podem representar mais de 40% de uma renda familiar segundo um estudo. Ao cortar parte desses gastos, você vai ter uma excelente economia. Imagine esses 40% todos os meses ao longo de vários anos ou décadas. Por isso que R$ 1.000,00 pelo acesso a esse método seria até barato. Só que eu jamais faria isso. A minha intenção ao criar o controle do diabetes para uma vida longa e saudável foi ajudar e impactar a vida do maior número de pessoas possíveis. Claro que para colocar no ar essa página que você está acessando agora, eu tenho diversos custos que me impedem de entregar o material de forma gratuita. Mas pensando nisso, eu consegui chegar a um valor que cobre os meus gastos e é acessível para quem precisa. Por isso que para ter acesso hoje ao controle de diabetes para uma vida longa e saudável, mais todos os seus bônus, você não vai investir R$ 1.000,00, nem R$ 500,00 ou R$ 200,00. Por apenas R$ 97,00, você vai poder adquirir o controle do diabetes para uma vida longa e saudável. Para isso, basta clicar no link que está aqui na descrição, ou então em algum botão que está aparecendo nessa página. Clique agora mesmo e garanta o seu acesso ao controle do diabetes para uma vida longa e saudável. Peço sinceramente para que você tome a decisão de controlar a diabetes hoje. Não sei por quanto tempo vou conseguir manter esse preço promocional. À medida que as pessoas acessam essa página, eu preciso gastar cada vez mais com os servidores e por esse motivo, dentro de pouco tempo, vou alterar esse preço. Não quero que você feche essa página, abra ela novamente outro dia e veja que o preço já se alterou. Sem contar que aquilo que eu falo aqui vai contra o interesse de muita gente poderosa. Então eu realmente não sei por quanto tempo vou conseguir manter essa apresentação no ar. Por isso, te aconselho a garantir o seu acesso hoje mesmo, clicando aqui embaixo, agora. Para que você tenha toda a segurança do mundo ao fazer essa compra, quero fazer um acordo com você. Eu vou te dar 7 dias de garantia para você acessar o controle do diabetes para uma vida longa e saudável, seguir o método e decidir se ele realmente é para você ou não. Durante esses 7 dias, não importa o motivo, se você não se sentir 100% satisfeito, eu devolvo seu dinheiro. De uma forma muito simples, preto no branco, sem letras miúdas. É só me mandar um e-mail e eu devolvo 100% do seu investimento. Dessa forma, eu estou tirando todos os seus riscos e colocando sobre os meus ombros. Não perca essa chance de mudar a sua vida com o controle do diabetes para uma vida longa e saudável. Clique agora mesmo aqui no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo ou então no botão que está em algum lugar dessa página. Depois, é só fazer um rápido cadastro e confirmar o pagamento para receber todo o material do controle do diabetes para uma vida longa e saudável. Bom, depois de tudo que você ouviu até aqui, você precisa tomar uma decisão. Preciso deixar claro que ela é totalmente sua. Você é quem está no controle da própria vida e tem condições de mudar o seu destino. Mas para te ajudar, preciso te dizer quais são os caminhos que você pode seguir. No primeiro deles, você pode simplesmente fechar essa página e continuar fazendo exatamente aquilo que já faz hoje. Esse caminho pode significar ter que tomar remédios ou injeções para o resto da vida e talvez conviver com o fantasma da cegueira ou da amputação. É claro que você ainda tem uma segunda opção, um segundo caminho que é entrar para o controle do diabetes para uma vida longa e saudável, seguir o que é proposto e dentro de pouco tempo ter o controle total da diabetes, podendo até reverter a doença. Ao escolher esse caminho, você vai ter mais saúde, menos medos, mais segurança sobre o seu futuro e menos dependências de remédios e substâncias químicas. Então, qual dos caminhos você deseja seguir? Não tenho dúvidas que você vai tomar a decisão mais inteligente e vai acessar agora mesmo o controle do diabetes para uma vida longa e saudável. Posso dizer até mais. Você merece dar essa chance para a sua saúde. Talvez você tenha sido uma pessoa que em determinados momentos pensou mais nos outros do que em si mesmo. Talvez você tenha se dedicado ao marido ou à esposa, aos filhos, ao trabalho, a cuidar da casa e tudo isso é importante. Mas também é fundamental você ter saúde para cuidar dos outros. Então, seja um pouco egoísta nesse momento e cuide um pouco de você e da sua saúde, clicando no botão ou link abaixo e garantindo o seu acesso ao controle do diabetes para uma vida longa e saudável. Preciso te lembrar que o valor promocional do controle do diabetes para uma vida longa e saudável é válido somente por mais alguns dias. Então, a hora de agir é agora. Até porque você tem uma garantia incondicional de 7 dias dentro do controle do diabetes para uma vida longa e saudável que tira todos os seus riscos. Estou esperando por você. Estou esperando por você. Estou esperando por você.